Oi pessoal, meu nome é Alex, eu estou aqui no pós-transplante na Now Hair Time e eu quero agradecer a toda a equipe, o trabalho foi fantástico desde a chegada no aeroporto até todo o processo cirúrgico, processo de transplante muito bem feito, a equipe extremamente preparada, a equipe extremamente comprometida com um cuidado muito grande e na realidade a palavra que eu quero enfatizar aqui é cuidado você sente a preocupação da equipe desde o início e você não se sente como mais um paciente, você se sente como o paciente então eu quero aqui agradecer a toda a equipe da Now Hair Time agradecer a equipe de tradutores, as pessoas da Cíntia e da Kelly agradecer ao especialista e também aos técnicos, a todos aqueles que ajudaram no meu processo de transplante, de verdade mesmo, a equipe está de parabéns e a empresa é Now Hair Time